CAPÍTULO 7 A MANIPULAÇÃO DAS MENTES Eu já te falei sobre hipnose, já te falei sobre lavagem cerebral, mas não te disse exatamente para que servem nem como eles utilizam essas propriedades diferenciadas. Você deve pensar, mas eu não fui hipnotizado. Eu não tenho a mente lavada. Você acha isso, mas nem imagina o quanto já sucumbiu à vontade deles, os líderes religiosos. É uma coisa que não está escrita na testa, não está anunciada em outors, nem avisada por alto-falantes. Ela é camuflada, é disfarçada. Você não percebe. Esse fato vai ficar alojado no inconsciente do seu cérebro. Você vai fazer as coisas automaticamente, como um robô, sem se dar conta do por que fez ou está fazendo. Certas coisas você vai pensar que são manifestações espirituais, mas espíritos não existem. Eu já disse e provei. Então, imagine que está acontecendo outra coisa no seu cérebro que você não identifica o que é. O professor de hipnose Beto Carreiro explicou direitinho como isso ocorre. É incrível você admitir esse controle sobre o cérebro alheio, mas ele é uma sumidade no assunto. Nem eu sei tão profundamente sobre esse processo, mas ele sabe. E eu vi o resultado. No vídeo a mulher na igreja falando e sorrindo. Eles pedem tudo. Eu dou tudo. Se eu tenho, dou tudo o que tenho. Referindo o seu pedido de dinheiro que o pastor faz aos crentes. No dia seguinte, ela nem sabe por que deu tudo, mas já era. Ninguém meteu a mão na bolsa dela para tirar o dinheiro. Ela deu porque quis. Ou seja, o pastor condicionou o seu cérebro a querer dar tudo o que tinha. Segundo o professor, ela volta na próxima semana ainda sob o mesmo condicionamento cerebral e vai dar tudo de novo. Esse não é fator isolado. Você na igreja é condicionado a uma porção de coisas que parecem automáticas na sua vida. Desde quando você põe os pés lá. Você ora. Você lê a bíblia. Você canta no coro e trabalha para a igreja. De graça. De boa vontade. Mas está perdendo o seu tempo numa coisa inútil. Que não vai te acrescentar nada. E no fim do mês deixa 10%, 10% dos seus ganhos para o pastor Deus. Sorte se for só isso. Nós ainda não conhecemos o nosso cérebro perfeitamente. E há muitas coisas que ainda não entendemos. Por isso, você não se deve sujeitar a esse antro de hipnose. Porque você sairá no prejuízo. Pode ter certeza. Chega no domingo. Cá estão os testemunhas de Jeová fazendo o seu trabalho voluntário. Voluntário. Precisa ver a pressão psicológica que eles estão sujeitos para fazerem esse trabalho. Um trabalho vergonhoso. Um trabalho vesaminoso. Humilhante. Mas eles fazem a essa altura já nem sabem mais por que. E sofreram um tratamento psicológico que os mantém ligados. Ficam até com medo de faltar ou chegarem atrasados. Porque seria um incômodo para eles na frente dos colegas. Foram condicionados a dar valor ao que os outros acham. Ou seja, ao que ele pensa que os outros acham. A maior dificuldade nesse meio é o crente deixar a congregação. A pressão é tanta que houve quem se suicidasse por causa disso. O único conselho que eu posso dar é. Não se meta com essas pessoas. Ou você vai pagar um preço para nunca mais esquecer na vida. Sua mente será igualmente manipulada segundo técnicas milenares. E você se tornará um alienado. Um robô. Cumpridor de metas de trabalho estabelecida por eles. Como se você estivesse numa empresa vendendo um produto e ganhando dinheiro. Eles cobram de você. Eles brigam com você. Eles exigem empenho e horário. Só que apesar do entusiasmo da equipe. Você não ganha um centavo. Só perde e perde tempo. Desperdiça sua vida em prol deles. Já experimentou explicar como e por que acontecem essas coisas? Difícil. Mas eles conseguem até suicídio em massa. Conseguem orgias sexuais. Defloramentos. Baixaria e coisas absurdas. Porque não conseguiriam que você trabalhasse para eles de graça. O segredo de tudo está na palavra Deus. Com essa palavra eles conseguem milagres. O Deus controla a sua mente. Pelo medo. O Jesus. Pelo amor. Pela fantasia. Pelo sonho. Pelas suas fraquezas. Mas são eles que estão no comando. São eles que dão as cartas e você é o que dança no final. Quer um conselho? Não se meta com essa gente. Não se meta com essa gente.